A cerimônia de inauguração do ginásio que foi reformado teve a participação da comunidade do bairro São João e autoridades municipais. Os recursos utilizados foram provenientes de uma emenda parlamentar do deputado federal Zeca Dirceu, no valor de R$ 286 mil e R$ 79 mil de recursos próprios da Prefeitura Municipal. O ginásio veio contemplar a alegria dessas crianças, nossos jovens, onde pode brincar, pode jogar um futebol. Para o secretário de Esporte e Lazer, Alexandre Zoa, que a reforma devolve à comunidade um espaço modernizado que irá proporcionar mais opções de lazer e esporte. O fator que a gente pode estar combatendo com as coisas ruins que existem na sociedade é dando oportunidade a uma criança, um jovem de estar no esporte, de estar fazendo uma atividade física e buscando esse caminho do bem que o esporte proporciona a toda a população. As regras que o esporte faz com que todos cumpram dentro da sua modalidade, faz com que na sua vida pessoal ela tenha uma sequência também. Então isso nos deixa muito felizes. Para a comunidade, o espaço vai permitir o desenvolvimento de atividades esportivas e principalmente motivar a prática do esporte em todas as faixas etárias dos moradores. O presidente da Associação de Moradores do bairro São João, Ademir Lourenço, lembra que a reforma foi uma espera de 20 anos. 20 anos nós cobrando, correndo atrás e hoje, graças a Deus, tornou uma realidade. Imagina nós com quatro títulos de salão sem termos ginásio para jogar. E agora essa gurizada tendo esse ginásio, imagina o que pode vir pela frente. Então daqui já saiu os meninos para jogar fora de Pato Branco. Com certeza vai sair muito mais, porque é uma obra maravilhosa que vai nos ajudar muito. O atleta Ademir Carvalho, morador do bairro São João, comemora a revitalização do espaço que estava há anos sem utilização pela comunidade. A população sempre esperou por essa reinauguração, esse espaço bonito que ficou, tanto para os meninos que estão jogando agora campeonato, tanto para as crianças, principalmente para as crianças, porque você vê aí, é muita criança participando do esporte e hoje as crianças têm que participar mais do esporte para não cair em maus caminhos. Então isso é de grande importância para nós aqui do São João.